Música No período noturno, o movimento na UFSM é bem menos intenso, em função do número reduzido de alunos. Mas essa situação vem mudando aos poucos. Desde o início desse ano, cursos noturnos que antes eram sediados no centro da cidade, vieram para o campus. Como, por exemplo, o curso de administração bacharelado do Centro de Ciências Sociais e Humanas, que ganhou um novo prédio na cidade universitária. Mas algumas adaptações ainda são necessárias. Ainda temos problemas com transporte, a gente padece bastante no que diz respeito ao tempo que a gente se desloca até vir para cá. Porque a maioria dos estudantes do noturno, eles trabalham durante o dia. E quando o curso era lá na antiga reitoria, a gente tinha a facilidade de chegar do trabalho e já estar próximo do nosso curso. O que não acontece aqui. A gente tem bastante problema com o tempo, que é um fator crucial do pessoal que estuda à noite. Em comparação com o fluxo de ônibus à luz do dia, o turno da noite tem um número bem menor de coletivos. Por enquanto, somente o curso de administração está sendo transferido do prédio da antiga reitoria da UFSM para o campus central. Com o aumento da demanda, a possibilidade é de que haja um aumento na frota disponibilizada aos novos alunos. Os horários são adequados a uma demanda. Então, se porventura houver demanda para certo horário, com certeza a gente vai estudar, ver a viabilidade, uma análise técnica de poder atender aquele horário. Os horários à noite hoje existentes, eles atendem aquela demanda que a gente vê que tem hoje, atualmente. Com a questão dos horários à noite, a inclusão de um novo curso na universidade, lá que foi o curso de administração, a gente notou que houve um aumento de passageiros, mas no momento ele continua. Os horários que estão atendem essa quantidade de passageiros que aumentou. Um dos pontos que exigem a atenção de quem estuda à noite na UFSM é o horário de funcionamento de um setor de extrema importância, o DERCA. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico funciona somente até as 17 horas. Assim, alunos que necessitam dos serviços desse setor têm de fazê-lo via web ou vir à universidade durante o dia. A questão à noite é por questão de trabalho, para poder conciliar o horário de trabalho com o horário de estudo. E até porque eu trabalho aqui na universidade, no caso de qualificação profissional, para mim é importante essa questão. A questão à noite é por questão de trabalho, para mim é importante essa questão.